Caio Alexandre tem informação vinda diretamente de Fortaleza, dando conta de que a negociação com o Bahia avançou. Ferreirinha, aparentemente, a situação com o São Paulo progrediu e deve ser o destino final do atleta. Jacaré tem torcedor do Esporte Cristal, torcedor peruano, pê da vida com o jogador pelo fato dele ter recusado a proposta. Copinha, início frustrante pro Bahia, empate diante do Joinville. Isso e mais no vídeo de hoje, bora que bora! Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Tá na sua tela o primeiro destaque, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia estreou no dia de hoje, lá em Guaratinguetá, lá em São Paulo, contra a equipe do Joinville. E o resultado foi frustrante, né? Não tem pra onde correr. Essa é a palavra. O Bahia é time de Série A, com a base qualificando-se, com investimentos. Jogadores como o Sidney, convocado pra seleção, jogando o Mundial Sub-17 como titular e um empate em 0x0 diante do Joinville nessa estreia. Tá aí, ó. Pela estreia da Copinha, pivés de aço, empatam em 0x0 com o Joinville na cidade de Guaratinguetá. A próxima partida do Sub-20 Tricolor é domingo, às 13 horas, contra o Red Bull Bragantino, né? Teremos um desafio difícil pela frente. Em tese, na teoria, mais difícil do que o de hoje. Vamos ver aí, com essa molecada sendo colocada à prova, como o time vai corresponder. Vamos torcer pra que eles se saiam bem. Outro destaque no nosso plantão Tricolor de hoje, meu amigo, torcedor peruano, torcedor do Esporte Cristal. Largou o doce sobre Jacaré, escaldou o Jacaré todo, porque Jacaré recusou a proposta do Esporte Cristal. Hoje, comandado por Anderson Moreira, que tem como um dos seus ativos Ignacio, né? Depois de se destacar na Série B de 2022 pelo Bahia, ele não chegou a um acordo e acabou indo para a equipe do Esporte Cristal. E é um time tradicional lá do Peru. E é isso que o Aguante Celeste destaca, ó. Jogue a Copa Libertadores e tenha a possibilidade de ser campeão da primeira divisão, né? Da Liga 1 e trabalhar para fazer uma boa temporada e depois se procurar por grandes times. E isso não é atraente para o Jacaré? Bem, não. Aparentemente, ele gosta mais de sair à noite. Vamos para outro. É isso que destaca aí a galera, né? Que torce pro Esporte Cristal, especificamente a página Aguante Celeste. Jacaré, jogador brasileiro, jogador que tem velocidade, né? É uma característica que o futebol peruano acha bem interessante, acha bem bacana. Certamente viram aí nele a possibilidade de se desenvolver por lá. Gostar dos atributos, mas com a recusa de Jacaré, eles ficaram bem chateados, né? Jacaré não deve permanecer no Bahia para 2024. A gente trouxe essa informação há algumas semanas em primeira mão. Depois ela foi confirmada pelo Globo Esporte, né? E a tendência é que ele seja negociado. Tem equipes interessadas aí, principalmente da Série B. Outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é para a situação de Ferreirinha. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. A gente vai trazer aqui o que foi apurado pelo GE, especificamente pelo João Vítor Teixeira, que é do GE de Porto Alegre. Grêmio avança com São Paulo e fica perto de acertar a venda de Ferreira. Tricolor tem 35% dos direitos econômicos do atacante e admite nos bastidores que a negociação deve ocorrer com o Clube Paulista, apesar de interesse do Bahia. O Grêmio avançou nas conversas com São Paulo pelo atacante Ferreira. Apesar do interesse do Bahia, o Clube Gaúcho considera nos bastidores a negociação com os paulistas a mais próxima de ser concretizada, com detalhes burocráticos por serem superados. Conforme apurou o GE, existe otimismo do lado gremista para que as tratativas se encaminhem para uma conclusão nos próximos dias. Existe, inclusive, a possibilidade de Ferreira não estar em Porto Alegre no dia 8, quando o Grêmio retoma as atividades. A intenção gremista é receber cerca de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, pelos 35% dos direitos econômicos que detêm. Fontes do Grêmio destacam a dificuldade de contratar uma reposição com os valores envolvidos, mas ainda assim se acredita que o negócio contemple o Tricolor pelo último ano de contrato com a Ferreira. Em relação ao Bahia, as conversas aconteceram entre o clube e o empresário do atleta. Havia negociação de salário e tempo de contrato nos últimos dias. Então está aí, o GE admite que houve realmente um diálogo direto entre o Bahia e o empresário do jogador, inclusive falando sobre salário e contrato, mas o que vem de informação de Porto Alegre, lá do lado do Grêmio, é que o acordo direto entre clubes foi do Grêmio com São Paulo. Vamos aguardar o desdobramento dessa história, mas antes vamos trazer mais atualizações, mais confirmações, mais fontes se aprofundando. A gente trouxe aqui o lado, lá de Porto Alegre, o Gabriel Sá cobre o São Paulo de perto setorista do São Paulo e trouxe aí, vocês acompanharam aqui, Ferreira pediu para que o Grêmio priorize o São Paulo. Por isso, a historinha de reunião desmarcada não tem cabimento nenhum. Quem trouxe essa informação foi o nosso parceiro Darino Senna, a gente chegou a relatar aqui no canal que houve uma reunião desmarcada entre o staff ali de Ferreira e o São Paulo. O Gabriel Sá negou isso e segue sustentando. Vamos ver aí no final das contas o que realmente vai acontecer, vamos ver aí qual negociação vai se concretizar. Mas estão aí os dois lados da história da moeda para você, torcedor, ficar inteirado. O Gabriel Sá ainda trouxe uma outra atualização dizendo, Na lata, entre São Paulo, Ferreira e Pablo Bueno, que é o empresário de Ferreira, tudo certo. Entre São Paulo e Grêmio, tudo certo. O que resta? Um tempo de garantia do pagamento, uma garantia jurídica ao Grêmio, algo de praxe nas negociações de Alberto Guerra, que é o presidente da equipe gremista. Então ele diz que agora, até entre o empresário de Ferreira, consequentemente Ferreira, e o São Paulo, está tudo certo. Então a tendência é que Ferreira jogue por lá, vamos ver se o Bahia aí de alguma forma ainda vai intervir nessas tratativas, né, e vai conseguir atravessar. Ou se detectou que o atleta não vale um investimento tão alto assim e deixou de lado a situação, né. Pelas condições hoje do Bahia no mercado, isso não é soberba para potência nem nada do tipo, não. É uma constatação pelo que a gente tem visto de nível de contratação, assim, em valores. Se o Bahia realmente quisesse a Vera Ferreira, provavelmente ia oferecer aí 2, 3 milhões a mais para poder convencer o Grêmio, né, nessa relação direta e acabar atravessando a negociação. Mas a sensação que eu tenho, caso realmente se concretize essa negociação com o São Paulo, é que o Bahia não está muito determinado a trazer Ferreira não e deve ter outros planos, como por exemplo o plano de Thiago Palacios, né, lá do Montevidéu City Torque, melhor jogador do futebol uruguaio em 2023. Para fechar o nosso plantão de hoje, a informação mais importante dele, informação sobre Caio Alexandre. Ontem nosso querido Yuri Santana, junto com o João Pedro lá do Esportes O Povo, trouxeram a informação de que o Bahia estava disposto a atravessar o Palmeiras nas tratativas para poder adquirir Caio Alexandre em definitivo. O Palmeiras já estava ali caminhando para um acordo com o atleta, mas ainda não tinha um acordo com o Fortaleza. E o Bahia recorreu diretamente aí ao Fortaleza para poder tentar chegar logo a um acordo e trazer o jogador. E nosso querido Bruno Queiroz, nosso querido pastorzinho lá do Tricolor 1, que inclusive mora em Fortaleza, já tive a satisfação de visitar pastor quando estive em Fortaleza, de visitar nosso querido Bruno Queiroz quando estive por lá. E ele traz o seguinte, Atenção, questionei um colega que trabalha no marketing do Fortaleza a respeito de Caio Alexandre. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, negociação avançada com o Bahia, fez a melhor proposta, já existe uma demanda em Standby para possível despedida. Então está aí, pastor, nosso querido Bruno Queiroz, que trabalha nessa área de design e tudo mais, e lá em Fortaleza, trabalha por lá. E agora tem aí um canal onde executa o trabalho também muito bacana, cobrindo aí o dia a dia do Bahia e ele traz essa informação exclusiva com o parecer desse colega, desse amigo que ele tem aí no marketing do Fortaleza. Vamos aguardar o desdobramento dessa história e ver se realmente a situação avança. Caio Alexandre é um grande jogador. Gente, é isso, esse foi o nosso plantão de gol de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?